Tem que estar muito atento pra recuperar o dinheiro que os Elisaldi vão nos entregar. A única certeza que eu tenho é que Bárbara Greco tá por trás de todas as nossas desgraças. O plano sai do controle. Não vai sozinho encontrar o Oregon. O Santoro se ofereceu para te acompanhar. E Bárbara pode ser desmascarada. Na verdade, não só vamos recuperar a Liliana, mas também vamos mostrar ao seu pai quem realmente é a Hiena. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Amanhã é para sempre. Amém.